Tamo junto, Prof. Clóvis aqui, estou avisando a galera que já estou dando as aulas presenciais bem no centro de Curitiba E hoje eu vou te dar uma dica animal sobre como usar o metrônomo corretamente O metrônomo tem sido o inimigo de muitos músicos, principalmente dos guitarristas e violonistas Mas hoje eu vou fazer com que o metrônomo se torne teu amigo, teu aliado Aliás, você vai entender tão fácil isso que o metrônomo vai passar a ser algo indispensável O metrônomo vai ser tão importante quanto o próprio violão e a guitarra Se você não aprender, eu vou te dar uma banana, tá? Uma banana para você e para a sua avó Eu duvido que até a tua avó não aprenda hoje, tá? Ó, dá uma banana para os teus problemas e ritmos Assiste até o final porque você não vai se arrepender E se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final Então, eu estou com o aparelhinho do metrônomo aqui Marcando aqui, ó, 60 BPM São 60 batidas por minuto Escuta a batidinha, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Isso aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim Equivale 60 batidas por minuto, isso lembra o quê? O próprio relógio, certo? Quer dizer que eu estou tendo uma batida por... Minuto Segundo E é legal que você costume a marcar os seus tempos em 60 BPM Porque você vai internalizar justamente o tempo do cronômetro Tá certo? Isso é extremamente didático E por falar em didática Eu vou fazer uma analogia agora entre os tempos e a banana Tá certo? E eu vou te dar uma banana Aliás, eu vou te dar um cacho de banana Se você não conseguir entender isso depois desta aula Tá certo? Então, você imagina o seguinte A figura que vale um tempo na música chama-se semínima Tá? E como ela vale um tempo Ela vale a banana toda Certo? Então a semínima é justamente isso aqui, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Professor, por que você está apontando até 4? Porque essa é a maneira mais didática É a maneira mais fácil que eu uso para ensinar as criancinhas Então até a criancinha aprende contando tempos até 4 E eu vou ser absurdicamente didático Absurdicamente fácil Para você entender esse treco agora Tá certo? Bom Imagine aqui que eu vou dividir essa banana A primeira divisão seria por 2 Tá? Então chega aqui, ó Olha aqui, ó Eu vou calcular mais ou menos a metade Estou dividindo por 2 Tá? Essa aqui vai ser O Tá E essa aqui vai ser o Ti Certo? Lembra daquela tua prima chata lá Aquela que eu tinha enchendo as passeias do WhatsApp Como é que é o nome dela? A Tatiana Certo? Tá, Ti Tá, Ti Tá, Ti Quantas notas eu estou tendo por tempo aqui? Duas Duas Então na prática fica assim, ó Eu vou soltar o metrônomo aqui, ó 1, 2, 3, 4 1 e, 2 e, 3 e, 4 e 1 e, 2 e, 3 e, 4 e Tá, Ti Tá, Ti Tá, Ti Tá, Ti Pegou a ideia? E olha aqui, ó Eu vou colocar uma notinha com o dedo 1 Em cada corda aqui do instrumento Certo? Desde a primeira até a quarta corda Certo? Uma nota, um dedo Tá? Associe isso Vai 1, 2, 3, 4 De novo 1, 2, 3, 4 Olha aqui pra mim Pratique isso até ficar automático Você acaba de fazer uma nota por tempo Agora nós vamos fazer duas notas por tempo Então olha aqui, ó Pra primeira nota você usa o dedo 1 Pra segunda nota você usa o dedo 2 Tá bom? Escuta o metrônomo, ó 1 e, 2 e, 3 e, 4 e 1 e, 2 e, 3 e, 4 e Olha aqui pra mim Extremamente fácil Acabei de dividir o tempo por 2 Eu preciso dividir agora o tempo em 3 Eu tinha a banana toda que era o Tá Certo? Eu dividi a banana por 2 e ficou Tá Ti Certo? Agora eu vou dividir a banana por 3 Chega aqui, Ivone Chega aqui comigo, ó De mais ou menos aqui por 3, ó E pronto Eu tenho aqui o Tá O Ki E o To Como é que é, Ivone? Tá Ki To É mais ou menos assim, ó 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, ó 1 Ki To 2 Ki To 3 Ki To 4 Ki To Percebe? Eu dividi o tempo em quantas batidas? 3 3 Bissurgicamente fácil Bissurgicamente inteligente E eu já vou mostrar como eu faço isso no violão e na guitarra O tempo dividido por 2, ele está em cor? Cheia O tempo dividido em 3, ele está em ter? Cina Cina Então você vai contar assim, ó 1 Ki To 2 Ki To 3 Ki To 4 Ki To 1 Ki To 2 Ki To 3 Ki To 4 Ki To 1 Ki To 2 Ki To 3 Ki To 4 Ki To 1 Ki 1 Ki To 2 Ki To 3 Ki To 4 Ki To Olha aqui pra mim Extremamente fácil É só você voltar o vídeo e praticar algumas vezes Agora falta dividir o tempo por? 4 4 1, 2, 3, 4 2, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 4, 2, 3, 4 Muitos músicos contam assim Tá certo? E olha aqui, ó Olha aqui, ó Eu tinha dividido A banana completa Por 2 Certo? E agora eu vou dividir Cada metade dessa por 2 Olha aqui Fica 1, 2, 3, 4 Ou eu conto assim também, ó No meu curso online 1 A, E, K 2 A, E, K 3 A, E, K 4 A, E, K Olha aqui pra mim Memorize essas ideias Pare o vídeo até agora Volte pro início Porque se você pegou esse conceito Agora é só passar pro violão e pra guitarra 1 A, E, K 2 A, E, K 3 A, E, K 4 A, E, K 1 A, E, K 2 A, E, K 3 A, E, K 4 A, E, K 1 A, E, K 2 A, E, K 3 A, E, K 4 A, E, K 1 A, E, K 2 A, E, K 2 A, E, K 3 A, E, K 4 A, E, K Olha aqui, pessoal Eu vou colocar no balãozinho aqui uma aula Onde eu mostro como fazer o sincronismo Da mão direita e mão esquerda Para alguns isso aqui parece impossível no começo Perfeitamente natural Então assiste a aula do balãozinho que vai te ajudar Tenha paciência porque isso aqui demora um tempo para assimilar Tá certo? Ah professor, estou vendo aqui, parece fácil Mas não está saindo de jeito nenhum Tenha paciência Eu vou explicar depois como você vai dominar isso na prática Agora eu vou responder como usar isso nas escalas Eu fiz só exercícios didáticos até agora Porque realmente eles são fundamentais para você entender isso E eu vou explicar como você vai usar isso nos solos agora Tá certo? Então você já tem o desenho da escala maior aqui 1, 2, 3, 4 Vou contar apenas até 4 Dó, ré, mi, fá E vou colocar uma batida por tempo 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Procura fazer a escala completa Tá? Veja aqui comigo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olha aqui Agora nós vamos dividir cada tempo em duas notas Ai professor, é e que cabeça Então chega aqui Olha como é simples Você tinha feito assim 1, 2 Certo? Agora eu tenho que fazer assim 1 e 2 Entendeu? 1 e 2 Percebe? 1 e 2 1 e 3 E 4 Percebe? 1 e 2 E 3 E 4 E Vamos fazer com o metrônomo Vamos lá metrônomo 1, 2, 3, 4 Olha aqui 1 e 2 Quando der a segunda batida Você vai estar com o dedo 3 aqui Na nota mi 1 e 2 E 3 Quando der o 3 Está na nota sol E 4 Quando der o 4 Você está na nota si Está certo? Olha aqui para mim Questão de lógica Questão de matemática Aí você marca Onde estão esses tempos Com os dedos Tá? Agora eu vou fazer Um tempo No lugar de um tempo Tem que colocar quantas notas? 3 3 notas Então fica assim 1, 2, 2, 3, 2 3, 2 Ó Nó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Nó, Ré Percebe? Quantas notas que eu estou tendo por tempo aqui, Ivone? 3 3 notas 1, 2, 3 Olha aqui Veja como é fácil Eu conto 1, 2, 3 E o próximo tempo vai estar aqui 2, 2, 2, 3 3, 2, 3 Eu dividi o tempo em quantas notas? 3 3 Olha aqui para mim Eu estou contando Em 1, 2, 2 1, 2, 3 2, 2, 3 Porque são as formas Que os músicos contam Tá certo? Eu não estou confundindo a sua cabeça não Você tem que entender O que o professor está fazendo aqui Agora Eu vou dividir o tempo Em quantas partes? 4 4 Então eu conto aqui Veja 1, 2, 3 4 2, 2, 3 4 3, 2, 3 4 Percebe? Vamos colocar aqui então No metrônomo 1, 2, 3 4 Olha aqui Você viu que legal Que bonitinho Que ficou isso? É claro gente A hora é rápida Você vai precisar repetir isso Até assimilar bem Mas se você conseguir Dividir o tempo Em duas partes Em três partes E quatro partes Você já deu um passo assim Fundamental E um passo enorme Para realmente assimilar Os tempos Para realmente Dominar a arte dos tempos O que eu quero dizer para você? Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até esse ponto Eu estou muito feliz Por você ter entrado Aqui no meu canal E eu vou te pedir Para fazer a inscrição No canal Porque chegando aos 90 mil inscritos Eu vou sortear 4 CD1s Para as pessoas Que se inscreveram E deixaram comentário Neste vídeo Eu quero saber o seguinte Qual que é a tua dificuldade Com o tempo? Deixa registrados Aqui nos comentários Que conforme a tua dificuldade Eu vou te passar Os links Te orientando Outras aulas Totalmente de graça Basta você deixar As suas dificuldades Com o ritmo Aqui nos comentários Tá? E eu vou te pedir também Compartilhe esse vídeo Tá? Me ajuda a expandir o canal Dá um like Dá um curtir Mas principalmente Compartilhe esse vídeo Porque ele vale Para todos os instrumentos E é algo aqui Que eu já estou passando Como de utilidade pública Super abraço Do professor Clóvis E até a aula De amanhã E até a aula